E aí galera tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando da terceira temporada de Demon Slayer É isso mesmo, a terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba, ou aí o pessoal fala aí a terceira season No caso aí ela é do nome nada, Swordsmith Village Arco, que é o arco aí da Vila dos Ferreiros Que temos aí dois Hashiras aí, Mishiro Tokito, o Hashira da Névoa e aí Mitsuki Kanoji, a Hashira do Amor Lembrando a todos vocês já pra deixar aí vocês bastante alegres, vai ter dois Hashiras e também aí vai ter duas luas superiores aí nesse arco E também contando tudo em si sobre isso galera, eu vou estar falando pra vocês que a quantidade de episódios que vai ter aí nesse terceiro season Nessa terceira temporada aí no caso galera vai ser praticamente três episódios, é quase aí o arco do Distrito do Entretenimento Porque eles tem aí basicamente a mesma quantidade aí de capítulos do mangá E como eu já tinha passado aí pra vocês aí essa semana bem antecipadamente galera, que aí no caso eles anunciariam aí a terceira temporada Depois do término do arco do Distrito do Entretenimento, eles mostrariam alguma coisa e foi o que aconteceu Eu vou deixar pra vocês galera o novo trailer aí que eu vou deixar aqui nos comentários, é que na verdade eu vou deixar na descrição liberada aqui para todos vocês Para não perderem, mas claro assista o vídeo galera primeiro pra depois vocês assistirem esse trailer maravilhoso Porque é basicamente galera aí um trailer de entrada, é mais pra mostrar aí os dois Hashiras aí que vai aparecer nessa nova temporada Aí vocês vão me perguntar, Bucky, você falou mais ou menos a quantidade de episódios, que vai ser 13 episódios Tá, mas eu quero saber aí o que importa mesmo, no caso quando é que vai lançar aí a terceira temporada de Demo Slayer Essa é a pergunta, essa é a questão Bom galera, eu vou te dar uma notícia boa e uma notícia triste A notícia boa aí com o fim aí do arco do Distrito do Entretenimento Eu acredito que a Netflix aí em torno desse primeiro semestre de 2022 Eles possam estar dublando e trazer aí na Netflix o arco do Distrito do Entretenimento Dublado junto aí com o arco do Trem Infinito E a notícia ruim aí galera é sobre a terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba O que pode estar acontecendo? Podemos só estar assistindo galera lá no primeiro semestre de 2023 Poxa Bucky, vai demorar muito Sim galera, eu entendo a todos vocês O máximo que eles podem estar lançando hoje atualmente aí é em 2023, no primeiro semestre Pode ocorrer de acontecer alguma coisa esse ano voltado a Kimetsu no Yaiba? Pode sim, como aí vimos, como eu trouxe pra vocês no dia 20 aí de fevereiro Eles vão estar aí falando algo sobre Kimetsu no Yaiba, uma novidade Então pode ser que eles tragam algo ainda esse ano Mas até então galera, é só no primeiro semestre de 2023 pelas minhas contas já adiantando aí a todos vocês E obviamente as retentoras que irá trazer aí no momento essa terceira temporada Vai ser aí a Crunchyroll e também a Funimation galera A Netflix eu não sei se ela vai chegar e entrar aí nessa terceira temporada Eu acredito que nesse primeiro semestre ele vai trazer o arco do Trem Infinito E o arco do Distrito do Entretenimento Eles podem entrar na briga dependendo aí da sua audiência Para lançar a terceira temporada junto com a Crunchyroll e também aí a Funimation Mas você aí que já terminou de assistir o arco do Distrito do Entretenimento Não fique triste Porque eu vou voltar galera com aquela série no canal Que é continuando anime através do mangá Então sim, eu vou continuar aí no início da reunião aí das Luas Superiores Onde é que terminou aí o último episódio do arco do Distrito do Entretenimento Eu vou trazer em mangá para todos vocês Claro, é um resumão, vai ser diferente aí do anime Mas é algo que vai deixar vocês prontos aí para a terceira temporada Assistir essa animação que vai ser galera perfeita E se você caiu aqui de paraquedas, é novo aqui no canal Eu peço, se inscreva e ative o sininho Vê se o sininho está ativado Porque o YouTube tem um bug muito, muito, muito grande De não deixar o sininho ativado Galera, nesse vídeo eu não vou mandar salve Porque eu fiz um vídeo rápido, objetivo Mas essa semana eu volto já com salves Mandando salve para vocês E lembrando, quando eu bater 30 mil inscritos Eu vou fazer uma divulgação em massa de todos aí que tem canal no YouTube Independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Na descrição eu vou deixar meu Instagram Aí, canal do Bucky, tudo junto Também eu vou deixar o grupo do WhatsApp também do canal do Bucky Se você quer que eu comente aí o seu nome O nome do seu canal no próximo vídeo É só deixar qualquer comentário E depois uma hashtag escrito Canal do Bucky Tudo junto Hashtag canal do Bucky Você que vai deixar um comentário E quer que seu nome apareça aí no vídeo Que eu fale o seu nome ou o nome do seu canal Enfim, só deixar um comentário Hashtag canal do Bucky Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Foi rápido, objetivo Espero que todos vocês aí tenham gostado E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau